Então vamos lá ao nosso trabalho de caricatura, mas é importante refletirmos, porque hoje, dia 3 de junho de 2020, nós estamos acompanhando acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Historicamente, nós sabemos que a população negra foi marginalizada, discriminada, perseguida, escravizada. Nos dias atuais, infelizmente, encontramos seres que se consideram superiores em relação ao semelhante e essa relação é gritante com relação ao negro. Ainda não entenderam, essas pessoas não entenderam que a cor da pele não tem relação com a superioridade ou inferioridade de uma pessoa, e sim aquilo que ela faz, sabe, conhece, é. O que nós seres humanos, o que nos faz, na verdade, seres humanos, é a nossa humanidade, é o respeito que devemos ter um com o outro. É o que vimos, e o que vimos nesses dias foi um excesso de violência, marcado pela morte, por exemplo, aqui no Brasil, de um menino de 14 anos de idade. Brutalmente, brutalmente, não diria assassinado, mas morto, com uma bala disparada e não perdida, como é costume a ser anunciado pelos meios de comunicação. Bala disparada. E aqui, no Brasil, aconteceu isso com esse menino. Lá nos Estados Unidos, em frente às câmeras, que foi retransmitido até pelas mídias sociais, houve um outro assassinato também brutal. E isso foi o que desencadeou uma série de protestos pelo mundo todo, não só nos Estados Unidos. Mas os protestos cresceram e aconteceram em outros lugares do mundo todo. Isso é uma resposta ao que estava, acredito, entalado na garganta de muitos pelos excessos cometidos pelas autoridades concebidas, não é verdade? Então, as pessoas estão já cansadas de serem menosprezadas e discriminadas e aí foram para as ruas mostrar sua insatisfação, mostrar esse seu protesto para colocar, para falar que são contra esse tipo de atitude que essas autoridades cometem e cometeram, cometem. E, infelizmente, acredita-se que isso não vai acabar. E a função nossa, a função de cada um em sua especificidade, é mostrar a sua indignação, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora. Só para vocês terem ideia, já tinha essa indignação antes, mas em 2013 se espalhou pela hashtag das redes sociais uma frase, Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. E esse grupo de 2013, eles são responsáveis por promover esses protestos e colocar em evidências essas discriminações que estão acontecendo pelo mundo e que realmente devem ser combatidas, devem ser reprimidas. As atitudes deles devem ser reprimidas e não os manifestantes serem reprimidos como estão sendo com grandes violências. É isso. Um grande abraço e até a próxima.